O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp promoveu uma semana de palestras sobre participação, democracia e políticas públicas. O evento já está na sua segunda edição. A gente tenta fazer um encontro que seja acadêmico, que tenha um perfil acadêmico, especialmente nos seminários temáticos na parte da tarde, onde tem aquela estrutura tradicional de apresentação de trabalhos, de debates, debatedores, coordenadores, enfim. Mas na parte da manhã a gente faz um debate em que a gente mescla acadêmicos, pessoal das universidades, pesquisadores, enfim, e outros agentes, os agentes políticos. Uma das questões discutidas foi a reforma política. Os palestrantes apontaram experiências e discutiram alternativas para as relações entre o povo e os representantes do poder público. A sociedade brasileira, na verdade, ela está se perguntando que sistema político ela quer. E como todo poder emana do povo, nada mais legítimo que o próprio povo, através das diferentes formas que tem de manifestação e criando outras novas formas, possa estar dizendo que tipo de poder quer construir. A boa reforma política é aquela que identifica problemas e a partir da identificação de um problema concreto, busca uma solução para ele pela mudança das instituições. Para que as mudanças aconteçam, é necessário que as pessoas tenham acesso a mecanismos de controle da democracia. Boa parte da população brasileira ainda não tem participação ativa nas decisões tomadas pelo poder público. Muitos grupos da sociedade ainda não sabem ativar esses mecanismos. O Brasil, infelizmente, ainda é um país que tem um contingente de analfabeto funcional muito grande. As pessoas até vão para a escola, sabem ler, escrever, mas não são capazes de compreender um pouco mais a fundo como as coisas funcionam, quem é responsável por quê na prática. Uma das alternativas para reverter essa situação são os movimentos sociais e ativistas. Alguns já têm grande reconhecimento e foram responsáveis pela conquista de mais direitos ao povo. Movimentos como o 15M têm salvado a democracia, mas se encontram com um muro de hostilidade e de silêncio por parte dos sistemas políticos existentes que são incapazes de pensar uma governança que não esteja vinculada à gestão da expansão financeira e da expansão do capital e à redistribuição. Muitos grupos da democracia e da expansão financeira e da expansão financeira e da expansão financeira. Muitos grupos da democracia e da expansão financeira e da expansão financeira e da expansão financeira.